Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês, na verdade é um jogo, né, o Game Target, ele na verdade é um alvo pra Arsoft, tá, é aqui Trap Gel, ou seja, uma armadilha em gel, as bolinhas quando pegam no gel ficam grudadas, depois com o tempo ela cai, e tem vários joguinhos incluídos, aqui diz que tem 10 jogos, mas na verdade só tem 6 jogos que ensina o jogo em si, então cada marcação dessa aqui tem uma pontuação, tá, aqui a armadilha em gel para Arsoft, tá, vamos abrir ela, como que ela pode ser, colocado, vem aqui, a regra do jogo, são as regras do jogo que estão ali, e eu pra falar a verdade, eu tenho um jogo com meu filho, mas não uso aquelas regras ali, na verdade nós te fazendo tirar o algo mesmo, isso aqui é a bandeja, então você tá aqui, você pode escolher o meio da bandeja ou o que é atrás, aqui atrás quando você vai pendurar na parede, tem essa alça aqui, ó, você recolhe, tem um furinho, você vai pendurar na parede e aí você vai colocar aqui, porque todas, todo tiro que você dá aqui, fica grudado, todos os paros que você faz aqui, vai ficar grudado a molinha, depois de um tempo vai cair, tá, depois de um tempo vai cair, mas é assim que funciona, então se você vai pendurar na parede, é assim, não precisa pendurar na parede, se você vai colocar no chão, você coloca no meio, e funciona dessa seguinte maneira, vai colocar aqui, fixou, e vai colocar. Esse aqui é um gel, tá aqui atrás, eu vou mostrar pra vocês, é um gel gruda, já me perguntaram como que faz pra dar manutenção, basta se passar um pouquinho de detergente e passar um pano e ele volta a grudar novamente, é claro que quanto mais você usar, mais mole fica, mais gruda, tá, esse aqui foi feito pra usar mesmo, você pode usar, não tenha medo de usar, eu tenho um aqui com meu menino, vai fazer já quase uns 3 anos e até hoje que tá bom ainda, pra você ter uma ideia, só que gruda sujeira, né, não é que gruda sujeira, então, se você puder colocar essa capinha pra proteger, eu não coloco nada, você vem e serve, tá sujo, eu tô vendo ali as marcações, pra gente tá bom, mas senta o dedo e é um alvo mesmo, é pra tirar, mas quem gosta de uma coisinha mais limpinha, coloca uma proteção pra não sujar. pra limpar apenas detergente, não pode colocar dentro do detergente, você vai pegar um paninho de detergente, dá uma limpadinha, seca e acabou, é assim que funciona, tá bom? Então tá aí o alvo em gel, ou seja, armadilha em gel pra airsoft, tá bom? Muito obrigado pessoal, até a próxima!